Ser confiável ou ser confiante, o que será melhor? Se você optar por ser uma pessoa confiável, terá que buscar aprovação social, terá que agradar as outras pessoas, terá que fazer um esforço enorme para ter reconhecido o seu valor. Terá que o tempo todo provar que é uma boa pessoa, que tem valor, que tem caráter. No entanto, se você optar por ser uma pessoa confiante, aí as coisas serão muito melhores. Porque uma pessoa confiante não precisa de aprovação social, não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas tomar atitudes, tomar decisões, ser firme nas suas colocações. E assim, automaticamente, ela obterá aprovação social. Ah, obterá o respeito e a admiração das outras pessoas também. Ser uma pessoa confiante vale muito mais a pena. Invista em você. Invista no seu melhor. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.